Como é que é o esquema aí então? Explica para nós aí. Aqui você faz um tipo de fumaça, põe uma gordurinha, um óleo velho e acende o fogo rapidinho. Esse é para derreter a carne, para cozinhar a carne? É, agora nós vamos usar porque a carne está guardada na gordura, está lá guardadinha. Agora a gente tem que esquentar para poder tirar ela, para poder fazer a paçoca. Então tem que esquentar ela para poder tirar. Daqui vai para o pilão para socar? É, a gente remove a gordura dela e leva para o pilão para fazer a paçoca. Aí a carne, farinha e tem mais alguma coisa? Tem os temperos, alho, cebola, pimenta, vários temperinhos a gente põe. Opa, então vamos ver como é que vai ser essa... Daqui a pouco nós vamos servir. Aqui é a fornalha então, por enquanto a gente tem que esquentar. Isso. Já está tacando fogo. Agora começou. Começou a brincadeira. Caraca do pau. Vamos buscar uma para pegar? É. É a casquinha fina, né? É. Aí pega. Eu acho que pode esferrar a gordura toda, né? Pode? Pode esferrar a gordura toda. Pode esferrar a gordura toda, né? Pode esferrar a gordura toda. 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 É só para a gente tirar o excesso da gordura. Certo. Esse foi que nós fizemos? Foi. Ôôôôôô. Aí é o que ficou. É, olha que beleza. Capricha. Já tem vídeo aí, pessoal. Para quem ainda não assistiu. Tem vídeo aí do canal fazendo, preparando essa, caindo na lata aqui, na verdade era o lombo recheado também, que foi feito. O lombo está guardado para ser servido. Ah, o lombo está guardado? Esse aqui é outra coisa. Até os pedaços da carne que a gente faz, parte de fraldinha, coisa para fazer a paçoca. Mas o lombo que você quiser, o recheado está guardado. Está guardado. Certo, para a festa. Então está lá pessoal, segue lá. E veja lá no canal que tem vídeo aí preparando o lombo recheado. Tem uma gordura? Eu não arrumo uma vez para pôr gordura. E aí, como é que é? Chegou lá, eu fiquei com muito dó dele. Eu não sabia o que que ia estar fazendo lá. Mas eu vim cá fazer um negócio, eu sei o que que ia fazer. Você está fazendo alguma coisa? Não, estou nada não, estou cegando. Eu estou fazendo uma gordura. Tá salgada? Tá certinho fulho. Que tanto de gordura que rendeu um balde Um pedaço desse não havia, tem? Ah, faz a festa Faz a alegria do caboclo Deleu, vou tirar um pedaço de carne Que ficou na minha barbita aqui, o que você acha? Um pedaço só, o que é só um pedaço Dá para comer o dia inteiro, meu irmão Almoço e janta Para chegar lá sem ter que mover o quarto Para fazer isso, ó Quanto dia eu só não tiro de pimenta É isso Vai ter que ficar mais aqui, né? Não, 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 não Dá um apoio ali, se coloca, se coloca Pode abrir Ah, sim Pode trubar A parte é para o mato, que ela não espirra tanto Mas em pé, você põe isso aqui junto também É bom que tem bastante pilão Você nunca fez? Eu não Isso aqui você pode derrubar de volta, ó Para o mato, ó Põe a carne para mim aqui Opa, perdão Põe a carne, eu estou socando a farinha Aí ele não pula Bater de lado Bater de lado aqui ele pula Sempre no centro, ó Aí o próprio pancada vai fazer com que ela vira Olha lá o outro, ó Marinho do mundo Só não tira isso Agora falta o tempero Agora falta o tempero Como tem que ver mais sim Olha, o tempero está falando só de com o fogo Que você tem bolsa Ainda, vou mover a minha panela A... Não, não, não foi Tem outra baseira? Vou deixar uma outra baseira Um pouquinho dessa mesmo até ele chegar Ele foi levar Ele foi levar Bota lá Não, não sei Tem pouco que eu socar nele Vai ficar bonitinho Vai Faltou o quilombinho Ah, o coisinho Ah, o coisinho Mostrei Que seca Ah, só Se você pegar aqui pode Não, não Nossa senhora Mais carne aqui Estou ganhando a água Aqui está dando forma já, ó Está dando um pó Da paçoca Vem cá Chegou a mão de obra especializada Doutor Não vai ficar latindo Você já vai dar mal? Tem que cortar Tem que cortar Vamos lá Sim, viu Parque, doutor Olha, só por cima 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 Tem que socar igual o do Celinho Socar, certo? Tem que errar esses meninos Só no centro Eu fiz aqui no meu aniversário Nossa senhora Olha, só por cima Olha, só por cima Você pode ver lá Sai com o... Isso é assim, gente Não, mano Fazer assim é que é fichinha E faz assim Isso é... Isso aí é fichinha Não, Eduardo Trocou, né? Subiu a latinha para eles Vai pegar a latinha Chegou dois aí Nós trocou Nós deu um monte de quilom para eles Nós segurando a latinha Ué Foi uma troca boa, Nilvando Pegou a latinha Ué, aí sim, né? Ué, aí sim, né? Só que a garrafa falta um par aqui Pra ter notado, né? A gente vai ter com menos carne Depois de dar um ponto certo É, porque elas estão muito molhadas, tá? É, aqui também Tá começando em botulmagem também Tem que ter lotado Deixa eu dar uma mexida aí Tem que ter lotado, né? 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 Ei, mãe, sabe o trabalho? Nem bom para esse dia A bunda do neném Já tá na hora de ir embora? Já tá olhando a hora? Não, eu te vi pro celular Não, as outras, né? Não O que é que tudo tá feito? Pois, né, gente? Eu te truco Vou te tirar Eu tô enrolando 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 Não, você é de falar Não era pegar A gente tá enrolando A gente tá enrolando A gente tá enrolando A gente tá enrolando Abriu umas farinhas Pra pôr nas paçoca Pra não deixar o negócio empapuçar Esse daí, ó Primeiro Deixa eu mexer 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 Você já só cai de dois no pilão só? Ah, é mesmo Faz aí Vou ver quando ele dá ação Cadê um pôr passar comigo? Eu faço isso, hein? Vai lá, vamos ver Aí, ficou bom, ó Já estão sincronizadas Você já pode virar pra soqueiro Se já não são Você já pode virar pra soqueiro Se já não são Experimenta aí Faz o teste, ó Faz o teste, ó Eu vou ficar cinco dias cheirando a fumaça Você conseguiu sair da fumaça daqui a dia? Até hoje não, viu? Meu cabelo tá Até hoje cheira a fumaça, viu? Pode tomar banho que for que Não diante, viu? Faz parte Faz parte Isso aí tudo vai virar paçoca? Vai virar paçoca Então vai ser paçoca pra Paçoca pro mês de mesmo Pro mês inteiro aí Depois da outra Eu posso mentir um pouquinho Não, mas depois eu sigo esse mais Não quero lá Tem um pilão normal aqui, ó E aqui ele tem Aí a roda Roda Vem Tá rodando, vem o pau Levando aqui Por que que esse não faz assim? Ó Limpeza Pode ser só num lugar Vamos ver Devidamente limpo Agora vai virar Agora vamos tirar A primeira A primeira remessa Se fosse carne Era a primeira taxada, né? E agora? Agora é a primeira pilãozada 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 Boa Não, mas é assim mesmo? Segura a bacila, entendeu? Isso Tem mais a mão aqui Não vai virar Você virar isso aqui Só ficar dos lados mais fininhos Que mais fácil do que É bem, tiraram a bacila mas fácil Aham Não, mas você tirar tudo também, não . 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 aí ó agora vou parar para provar né a moçada aí do canal que eu minha mão tá cheia de calo de bolha para vocês verem como é que tá faz duas horas que eu tô aqui com essa mão de pilão aqui ó não era para entregar fazer uma média é mesmo ela dinamar firme e forte ó vamos ver se vai sair paçoca desse pilão aqui aqui é devagar e sempre né não é cabelo nem acabou de começar aí e aí e aí e aí e aí Cadê o Dinamar? Eu estou segurando a paneira aqui. Ah não, o Dinamar também está difícil, viu? Dinamar, parece que você quer abundar nisso aí. Ah não, Nilu. Vai agora? Nossa senhora. Não faz tempo? Eu estou nela. Eu puxei mais farinha agora. Eu puxei mais farinha que o piloto está derramando agora. Não está cabendo a mão de ativa. Opa! Não, não. Agora está suado. Não pode ir só num lugarinho não, José. Não mexe. Tem muita... Tem muita... Tem muita... Tem muita... Não copou muito não, sabe? Não põe a panela, põe outra. Ah não, pega aí. Põe mais outro também. Vamos trocar de pilão aqui mesmo. Cimentar um pouquinho esse daí. Tem que mexer aqui, não tem? Tem que mexer, né? Não, ele mexe sozinho. Vem? Não, você vê, ó. Ele vai super liberado, ó. Olha que ele fica. Socado lá. Não, hein? Só. Salgado. 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 Eu estou querendo medir em torrada ainda, assim. Melhorou. Quando ela passa. Estou com medir em torrada. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem. Tem. Beleza. Hum. Grande. Vamos temperar. Bom? Vou tirar foto, cara. Tá vazio. 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 T maid Silk cryptocurrency. T ha vazio. Tã vazio ele fala do tipo de extracted GMV pode ir, mano. Tôacakual. Tá vazio. Né Zoltraw Alde. Tá vazio. Tinha essa a tá vazio. Tá vazio do tipo de 냄Riva. Tãoふふelim. Tinha como vai. Tinha couro um Anfang. Tinha uma manhã. Tinha uma boca. Tinha uma peça. Tinha uma feça. Tinha uma feça. Escolar, feça. Tinha que arrumada. O que é isso? O ar deu um xidinho aqui para nós. Assim, o ar deu um xidinho aqui para nós. É o que está faltando. É muito pedacinho, né? Tem. E essa aqui pode falar assim. Tem que colocar mais um pouquinho de farinha. Não sei se manda para o tamanho. Tá bom. Parece que não é, mas parece que tem. O bração desse é duas socadas para fora para a soca. E vai partir o pilão no meio. Mostra mais doido aqui, vai. Vai junto. Pega a água tomando o pilão. Dá aí junto. Ah, de dois agora. Vamos ver aí o entrosamento aí da drupa. Bom dia, ele está suando. Não, né? Já. A ação desse aí é tudo soltário que é bom. Mas nem começou. Giração 70, né? Ano 70. 70. 70, 70, 70, se não der. Já faz até meio. Não, né? Pronto. Já deu, já. Não, deixa pelo menos uma meia hora filmando aí para cá. Tem que acabar com isso aí, ué. Pode desligar a gravação. Esse aqui já é o quarto pilão quando eu estou fazendo, né? E aí pegou isso aí na casa. Nesse, o que o que é bem? É. É, mas assim é... Esses não são piadas, hein? É, assim ficou com muitally. Foi até mesmo. Nossa, o que que é pimenta? Só bebe pimentinha Nossa, até ardeu Você vai ver Vai virar a noite conversando Olha isso Tá bom pra você não, viu brother Tá bom Com certeza do Chico Com a chela A chela Tapa a linha Tapa a linha Tapa a linha Não pode tirar a chelha Tapa a linha Morre Vamos, hein? Vamos, hein? Vamos, hein? A tarde, né? A tarde lá, ó. A tarde não arrebenta a corda ali. Mas é a dor. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Vixe. Se tem liga não, vamos lá. Vixe. E aí eu só ia que você monta. Adeus. E aí e aí. Tomei. 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 Com destino a Goiás não eu erro Deixei-me na Gerais, erro Voem alto como o sol voa o condom Vendo estrelas do prazer do nosso amor De muitas estrelas do minhas atas foi porque Você fez-me bem mais forte do que sou Vamos ver mais coisas aí, ó Foi minha vida grande alegria Gostaria para ver o palco em mim doer Tem que ter uma mulher cara de bom tamanho De chorizo lindo e óbvio que a gente De força elegante que outra não tem Pede a ela pelo amor de Deus Pra me procurar Eu ainda moro no meu lugar E o meu telefone é o meu também Pede a ela pra voltar pra mim Pede a ela Minha paz já está no fim Tendo o seu amor Toda alegria no meu coração Ela levou Ela levou Ela levou Mas tempo mudaram Mas mantem a tradição Que amor Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar com tanta felicidade a hora que passava já de meio que deu uma tremeteira quando a porteira bateu saí morrendo lá pra banda da estrada pra ver a sua chegada e você não apareceu só tem agradecer a deus toda hora de receber vocês na minha casa isso é de coração eu falo que esse leilão só acontece por causa disso aqui tem que ter crítica mas no mesmo tempo tem que ter união e sermão um do outro sabe porque nós temos um grupo grande você pode ver que tem um grupo grande eu falo tem muitos nem pode vir que tá na roça mas é que tá vendo que age entendeu que a gente fala assim o grupo tudo fala unidos pela vida todo mundo vai ajudar tá ajudando você pode ver que quem age são um pessoal então deus abençoa nós tudo sabe né deus de jeito não é julinho não é Pedro não é Luiz é nós tudo sabe chega no final você pode ter certeza que é a união que vai contar toda outra hora naquele hospital do câncer e hoje é representa paraíso e a cidade grande né cidade grande não é cidade tamanho de monte santo já cuidam a cidade grande e a cidade talvez a política não ajuda não é muito ainda tá tendo ajuda segundo ano da política então eu vou dizer que nós acertemos no que nós fizemos chama honestidade e deus abençoa a igreja de vocês tudo Deus sabe passada nos pelejando e deus contas aí não mas vêm fazendo talvez que eu fale que deus só tem agradecer a deus porque ninguém documento seja conhecia e hoje tá tudo dentro da casa e fala você é Ricardo começou furusão para através desse rapaz aí óج 안녕 Entendeu? Foi ele que através dele Eu tinha muita vontade que ele falasse Que não pra mim, ele falou, não, vamos fazer Que dá certo, certo? Foi, João? Eu tenho até emoção de falar Então eu falo que hoje vai registrar Isso aqui, ó, que a gente não sabe o dia da manhã Talvez a gente pode não estar junto Mas só que vai ficar marcado Pra sempre isso aí, ó E vocês estão jovens, vocês estão pra lutar Pra frente, viu, molecada? Vai passar o bastão, aí, ó Obrigado pela família, pra mim Lúcio, Zamar E todos vocês Deus abençoe a lei Deus abençoe a vocês, de confiar De um grupo tão bonito desse Ricardo, obrigado por você estar aqui com nós E presenciar essa união Obrigado, Zé E agora não esquentar o peito, né, Claudete? Isso não é ruim de jeito Então, pessoal, vamos ao Pai Nossa Maria pra essa união Pai nosso que estáis do céu Santificado seja o vosso nome Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas e mais do mal Amém Ave Maria cheia de graça E quero agradecer a Célia, minha esposa Que faz parte dessa loucura que nós fazemos A gente tem que agradecer a sua família Graças a Deus Porque através do Céu Vem um, vem outro Acho que é um trabalho de formiguinha de cada um Agradecer a você Agradecer a Célia Teus filhos que estão sempre juntos Que Deus continuam te dando essa força Essa paciência Que às vezes é curta Mas... Faz parte, né, Valde? Que dá uma paciência Que às vezes é curtinha Mas que Deus te abençoa Muito também Peças a Deus também Agradecer a Célia Agradecer a Célia Agradecer a Célia Amém.